E olha, continua desaparecida a esposa do pastor da Igreja Assembleia de Deus de Pinhalzinho, no oeste do estado. Veja os detalhes agora, no giro do meio-dia. O casal foi sequestrado na noite de segunda-feira, quando chegava em casa. Três homens armados renderam as vítimas e roubaram dinheiro e o carro do casal. Eles fugiram para a cidade de Maravilha. No meio do caminho, o pastor foi solto pelos bandidos e obrigado a entrar em um matagal. A mulher foi colocada em outro carro e continua desaparecida. A polícia civil de Pinhalzinho está investigando o caso. O governo boliviano concluiu ontem as investigações sobre o acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense e jornalistas. O ministro de Obras Públicas da Bolívia, Milton Claros, foi enfático em ressaltar que a responsabilidade pela tragédia foi do próprio piloto e da empresa Lamia. Como o piloto também morreu na tragédia, outros sócios da empresa deverão responder em nome da Lamia. A controladora de voo que autorizou a viagem, Célia Cardoso, também será processada. E a entrega de passaporte está aos poucos sendo retomada pela Casa da Moeda. A instituição havia interrompido o envio dos documentos após um impasse com a Polícia Federal. Aqui no Estado, os documentos chegam hoje. O problema é que a emissão do passaporte brasileiro é de responsabilidade da Polícia Federal. Mas quem confecciona o documento é a Casa da Moeda. E o contrato entre as duas instituições terminou em agosto e ainda não foi renovado. Mas a Casa da Moeda mantinha o serviço funcionando informalmente. Entretanto, no dia 9 deste mês, a entrega dos passaportes foi interrompida, até que o problema fosse resolvido. E na semana passada, o Ministério da Justiça repassou a Casa da Moeda 8 milhões de reais. Com isso, cerca de 70 mil documentos que estavam retidos começaram a ser despachados. A Polícia Federal orienta aqueles que estão esperando a emissão do documento para que acompanhem o processo. Viu aí no site, pf.gov.br.